Fala família vascaína, vamos para as últimas do gigante da colina. Como está torcedor? Espero que bem, e olha só, gravíssimo, Ramon solta no ventilador uma bomba, 777 manipula a escalação do Vasco, fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e conferir as principais notícias do Vasco. O Vasco está quase fechando um acordo com um novo patrocinador principal para a camisa. Segundo o jornalista Fábio Azevedo, falta apenas alguns ajustes finais para o anúncio oficial pelo CRVG. Não faltam pequenos detalhes técnicos para oficializar o patrocinador, compartilhou o repórter em seu canal no YouTube, o fanático vascaíno. Tudo indica que o novo patrocinador será uma casa de apostas, como já vem sendo negociado pelo clube. O Vasco está próximo de fechar com uma empresa bem conhecida no mercado. Os valores do acordo ainda não foram revelados, mas o clube está buscando um dos principais patrocínios do país. O Vasco está jogando bem, mas ainda precisa melhorar para ganhar mais jogos no Brasileirão. O time lutou bastante nos três jogos que fez até agora, mas só ganhou três pontos. Mesmo jogando bem contra o Fluminense, o time precisa ser mais calmo e eficiente. O técnico Ramon Dias manteve quase o mesmo time que perdeu para o Bragantino. O Fluminense fez um gol cedo e o Vasco teve dificuldades para se recuperar. Os jogadores não conseguiram criar muitas oportunidades de gol. No segundo tempo, Ramon mudou a equipe, colocando jogadores novos. O Vasco melhorou e teve chances de empatar, mas não conseguiu marcar. O Fluminense fez outro gol, mas o Vasco respondeu com um gol de VGT. O time tentou de tudo para empatar, mas não teve sucesso. O Vasco precisa ser mais criativo e não depender só de cruzamentos para VGT. O time sente falta de Payet, que é bom em criar jogadas e fazer o time jogar de forma menos previsível. Ramon Dias acredita que o time precisa ser mais paciente e trocar mais passes. Com Payet voltando de lesão em uma semana para treinar, o técnico espera que o time melhore. A próxima partida é contra o Criciúma em casa, e o Vasco precisa ganhar para dar confiança à torcida depois de duas derrotas seguidas. O treinador Fernando Diniz concedeu à coletiva de imprensa depois da partida contra o Vasco e curiosamente adorou o trabalho da arbitragem neste jogo. O profissional fez questão de levantar a bola do juiz Wilton Pereira Sampaio. Que é um dos melhores árbitros que a gente tem no Brasil e que se fosse para reclamar, o Fluminense teria mais coisa para reclamar do que o Vasco, disse o comandante. Vale dizer que o gigante da colina foi altamente garfado neste jogo. O juiz só negou um pênalti claro para o CRVG e não expulsou o Paulo Henrique Ganso. Estádio do Vasco, São Januário completou 97 anos neste domingo. A Casa Vascaína, erguida pela própria torcida, foi celebrada nas redes sociais nos perfis do estádio, do Clube Associativo e no da SAF. Fruto da luta vascaína contra o racismo e o preconceito no esporte, o Estádio Vasco da Gama, popularmente conhecido como São Januário, foi inaugurado no dia 21 de abril de 1927. Na época, o Caldeirão era o maior estádio da América do Sul, publicou o perfil do estádio. No perfil do Associativo, o Vasco publicou um vídeo do historiador Valmer Pérez, no qual ele conta detalhes da construção de São Januário. Ó no contexto da resposta histórica, quando o Vasco se negou a excluir seus jogadores pelo preconceito de outros clubes, os dirigentes só entenderam que o clube seria respeitado se construísse um estádio da sua grandeza, contou Valmer. No dia 28 de março de 1925, o Vasco comprou o terreno, e no dia 6 de junho de 1926, com o lançamento da Pedra Fundamental, as obras começaram. A torcida do Vasco se uniu. Pessoas humildes e vascaínas foram a força motriz para construir São Januário, disse o historiador. O estádio Vasco da Gama, chamado de São Januário, era o maior estádio do Brasil e da América do Sul na época. No ano do 97º aniversário, o objetivo do clube é viabilizar a reforma do estádio para o centenário. O Vasco tem um projeto de reforma para o local que está sendo discutido na Câmara dos Vereadores, na viabilização do potencial construtivo, que ainda não tramitou no Legislativo. O jogador Deiverson está causando polêmica no Cuiabá. O clube acha que ele fez um acordo secreto com o Vasco para jogar lá em 2025, quando seu contrato acaba. Deiverson foi cortado do time que ia jogar contra o Grêmio porque recusou uma proposta do Santos. O clube ofereceu 6 milhões de reais e um contrato de 3 anos, o que era bom para o Cuiabá porque o contrato de Deiverson acaba em dezembro e ele poderia sair de graça em junho. Mas, para a surpresa do presidente do Cuiabá, Deiverson parece já ter um acordo verbal com o Vasco para 2025 e não quis saber do Santos. O presidente do Cuiabá está muito bravo com a situação. Com a recusa de Deiverson, o clube perdeu a chance de negociar durante o Brasileirão. Deiverson está sendo chamado de traidor pelos torcedores do Cuiabá e está sendo comparado a Mbappé, que também vai sair de graça do PSG para jogar no Real Madrid. No Vasco, ainda não confirmaram a contratação de Deiverson. Deiverson já disse que é vascaíno e que sonha em jogar no Vasco. Mas o Cuiabá acha que ele está saindo pela porta dos fundos e não está feliz com a situação. O Cuiabá precisa decidir se coloca Deiverson para jogar ou o afasta até o fim do contrato. Deiverson está treinando e se disponibilizando para jogar, cumprindo suas obrigações. A relação entre Deiverson e o Cuiabá está tensa e ambos os lados precisarão ter paciência. Contratos devem ser cumpridos e o Cuiabá não pode deixar de usar seu principal jogador por causa de mágoas. O que Deiverson fez está dentro das regras, mas a consideração fica em questão. O novo reforço do Vasco, Hugo Moura, de 26 anos, entrou no jogo no segundo tempo e fez sua estreia pelo time. Mesmo não conseguindo evitar a derrota para o Fluminense por 2 a 1, ele ajudou a melhorar o desempenho do Vasco no jogo. Hugo Moura comentou sobre sua primeira partida. É sempre tenho que estar pronto para jogar. Acho que jogamos melhor no segundo tempo, mas infelizmente não conseguimos a vitória. Agora é continuar trabalhando duro para melhorar ainda mais, disse. O treinador Ramon Dias resolveu soltar uma informação importante do Vasco depois da derrota para o Fluminense neste sábado por 2 a 1, no Maracanã. De acordo com o comandante Cruz Maltino, a 777 exigiu que o técnico escalasse os garotos da base no time. Está explicado o motivo do comandante ter começado a usar os jovens do nada no time. Nomes como Ryan, JP e Eric Marcos ganharam chances nos últimos jogos. Antes desta exigência da companhia norte-americana, o argentino não vinha escalando os garotos da base. A torcida do Vasco tem que ficar tranquila porque se vê durante os jogos que criamos muitas situações, de gol, e falta concretizá-las. Ryan teve uma chance muito clara, cara a cara com o goleiro, e nesse tipo de clássico, quando você tem uma situação muito clara você tem que fazer. Mas os meninos estão crescendo, estamos contentes. Quando nos reunimos com o presidente da 777, quando estivemos todos juntos falando, me pediram para que eu coloque os jovens para jogar. Estou preparando eles para que eles possam render e estão melhorando. Falta muito tempo, em uma semana jogamos três partidas e assim não conseguem se recuperar. Esta semana vamos trabalhar e, no sábado que vem, vamos fazer um grande jogo, contra o Criciúma. E você torcedor, o que acha dessa influencia da 777 no Vasco? Diga nos comentários, e não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal, até mais!